Música 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 A não com a mãe, a não com a mãe, a não com a mãe. A não com a mãe, a mãe. Olá! 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 O que me irmã não foi atingir a minha mãe, a mãe era mais informada. A mãe de uma mãe de um homem, a mãe é especial. Estou aqui para você. Amém! 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 Vámonos, não vou dizer nada! Não, não vou dizer nada! Eu vou dizer nada! Não vou dizer nada! As pessoas falam,難os! Eu vou dizer nada! Vou dizer nada! Eu já estou falando aqui no roteiro... ...nou isso não soube! Eu não sei se referir... Eu falo? Eu não sei se referir... Amém. 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 Obrigado. A gente vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Agora vamos lá e a gente vai virar o que é 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 o que é. Obrigada. Amém. 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 Mas está fazendo esse vídeo até aqui. Aí temos alguns estudos que vocês têm batido na aula, na imensurlassossientes, porqueニ練習am a profissão médica. A gente tinha que aprender com elas unhas coisas. Inableceram o aquilo. Dizem algumas coisas chegavam estas décadas. Lään las real, O que é o que é o que é o que é? O que eles foram atuantos os homens, eles foram atuantos e eles foram atuantos, eles foram atuantos, eles foram atuantos e agora Aça que está aqui que está na partida de Al-Asidú, não é porque é que eu! Nós estamos fazendo isso em que eu... Nós estamos fazendo isso em que vocês estão fazendo isso em que vocês possam nos ajudar, e eles não podem me entender, porque é que eles não gostam de que vocês podem fazer isso no mundo, Mas nós acabamos de não ter que fazer isso no mundo. Nós estamos dando isso em que nós estamos fazendo isso no mundo, E esse é o controle do Senhor. Amém. 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 Vamos ver o que você vai fazer. Bravo, não é só para acompanhar mais. Amém. Vamos ver o que você vai fazer. 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 Em que a lei vai fazer. Vamos ver o que você vai fazer. Tcharapos, sentinco. Não há. Não há mais. Não há mais. Tcharapos, husband, o amor de Washington. Tcharapos, irmãos e filhos de sociedade. Tcharapos. Yeah. E vamos seguramente. Tcharapos, irmãos e filhos de São Paulo. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 O que é isso? É isso aí. O que é o que é o que é? que é um homem que merece um homem, não se 40.1. O homem que merece a habita com o homem que merece um homem delolese. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Haluuya. Amém. 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 O que é isso? e não conheça o amor que você está. Aleluia. Mas, nós você conhece o amor que você está. Aplausos Dizemos juntos. Se você quer dizer que estou a falar do amor, e se poderámos tenda que ser uma crise, que nós tiveremos que eu morri. O que é o que é o que é o que é? e o alisar com o bairro, porque o pezabat foi imálico muito. E esse é o Nascimento. E esse é o Nascimento. Arima-se! Agora, nós podemos dar o mestre a Amorim. E a Amorim! Para nós, nós podemos dar o nome da Amorim. Nós podemos dar o nome da Amorim. Más pressa. Quase manifestos. Mais suraf�. Agora, ela foi brincar com dentro da Amorim. E cró rich nuvens. Não, mas eu vi como. anlamamente. Ela é o meu amor também, e ainda não. Não, não, não. Então, você deve aburrar a sua família. O que você teve que ser pequeno-lheis, mas porque isso é o meu amor. Isso é o meu amor que o senhor tem. Para os meus amigos, o professor, eu não acolhava. Eu não acolhava, eu não acolhava, eu não acolhava. O professor, eu não acolhava, eu não acolhava, que então, eu vou te fazer um pedido para você e não aguentar como eu tenho que mudar aqui vai pra o outro E aí eu volto no dia eu te abençoar aleluia amém a minha família não é galera é o quê mesmo e aí eu vou te fazer um bom e já vamos agora... vamos comigo vamos lá amém né amém Amém. 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 Não parece ser um filho da mãe. Quem tem a mãe de um filho da mãe? Ele fica assim querida. Neste mundo, mas não vai ter alguns figuras. A gente tem um peixão aqui, é? Não tem um peixão aqui melhor. Não tem um peixão aqui melhor. Você vai ouvir? Lestas misturadas no mundo, os precios batem no mundo. Agora, eu ia agora por aí. Você estava sem o que estava aqui. E agora, depois, eu ia chegar numa coisa que ela estava querendo falar. Ela já estava me dizendo que vim eu ir a ficar com uma quadra. Eu ia fazer isso, mas eu ia comprar nada para ver. Eu não ia pegar numa tela no chão turma. E quando você pega a minha filé, eu ia ficar com uma coisa que estava aqui. Era uma coisa que o pai já não yakava para mim. Agora eu ia virar de mim e ficar lá, quem não vai ficar com o seu sentimento? ... ... ... ... ... Obrigado. 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 né A única forma, o que as pessoas falam doido, é bom. A banda é que vocês falam doido, é que vocês falam doido. Então, se a gente quer primeiro, isso significa que você não quer falar. Isso significa que a gente não faz a sua vida, já se chama o dinheiro que eu perdoa. Aí quando ele for a igreja, ele não vai vir aqui o que ele vai vir aqui. Foi o que você sabe que é um dia que vai vir aqui, ele vai vir aqui e vai vir aqui, ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui para vir aqui, ele vai vir aqui. E dirávamo... Quando caí com seu discurso, você vai dizer, meu amigo já te amei. Quanto me importou, você que ama com a minha irmã na casa, pela primeira? Você que ama com a minha irmã na casa, pela primeira? Você pode botar a tua culpa na minha casa? . . . Fui, não é moleque? 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 É moleque? Mulherá lá? Vai me dedicar para as vezes Obrigado. 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 Qual Peace? O que é o que é o que é o que é o que é? E as pessoas querem se poder ajudar no que ela vamos falar. A gente se vê que isso é uma coisa conjunta, quando as pessoas que estão trabalhando no conhecimento, ela vira em uma casa, se não vieram do mundo. A gente paga com uma casa e morreu a casa. Uma coisa da minha casa, é uma coisa inferior, mesmo a professor, mas, a professor, a professor... A professor diz que as professor disse que as professor, como a professor, não sei lá e que não filho? Agora, eu tenho um professor e professora. O professor em quando começamos a conversar, quando não irá embaixo, eu não sei lá. O professor, eu não sei que a ciência é uma história que não conhece. Eu não sei não, eu sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu sei que eu não sei.